Palácio de Las Salinas, opção de férias em tratamento termal. Venha turi viajar conosco e tenha boas reportagens. Turi viajar. Entre o prazer de desfrutar de umas férias e a possibilidade de tratar simultaneamente do corpo, vai apenas a distância de uma simples decisão. Na tranquilidade de uma mata com pinheiros mansos e jardim, onde impera o ruído mais silencioso da natureza, destaca-se a altivez de um edifício centenário de arquitetura inglesa. Falamos do hotel balneário Palácio de Las Salinas, situado em Medina del Campo, Valladolid. A história, que deu origem ao nome deste majestoso complexo termal, remonta ao século XVII. Falam os documentos escritos que se referem a poças de sal formadas pela evaporação das águas, onde as pessoas com enfermidades na pele e nas articulações esfregavam o corpo com esse sedimento branco e aproveitavam as águas dos lagos naturais para se banharem. Tratava-se de águas bastante ricas em sais minerais e outras propriedades terapêuticas que viriam mais tarde a obter a declaração oficial de utilidade pública, passando então a serem exploradas sob a forma de manancial de águas termais. Foi em 1912, 21 anos depois da construção de um pequeno centro termal, ainda com banheiras de pedra mármore, que se inaugurou o atual hotel balneário, um edifício sumituoso destinado a pessoas mais exigentes. É dos serviços que disponibiliza que vamos falar a seguir. Em 1912 se construiu o grande hotel balneário de las Salinas que tenho a minhas espaldas para dar serviços a toda a classe pudiente de Castilla, que queriam desfrutar dos baños termais desta zona. Unas águas mineromedicinales, águas clorodosódicas, boas para a pele e, sobretudo, para as curas antiestrés. Começamos esta curta visita ao interior das instalações pela cafeteria do hotel ou troaram um local de culto numa antiga capela ali existente. Nos encontramos na cafeteria, o que era a antiga capilla, e como podem ver, onde estava situado o altar. Se me acompanha, nos vemos na zona termal. Este pasillo tem muita história, porque por aqui tem muita gente famosa e também se usa em muitos filmes, sobretudo para películas, para cortes e para filmes. O turista que chega ao hotel balneário Palácio de las Salinas é convidado a conhecer o circuito termolúdico da água, um percurso de várias fases, que inclui curso termal para natação, contra a corrente, camas de hidromassagem, jacuzzi e piscina. As saunas, as massagens corporais e os tratamentos antiestrés completam um leque de serviços complementares de saúde e bem-estar. Estamos na zona termal, onde aplicamos numerosos tratamentos com produtos naturais, como pode ser a castaña, pode ser a cereza, o aceite de oliva, etc. As águas, as águas, son coloradosódicas, buenas para o estresse, para as curas postraumáticas e, sobretudo, para as afecções dermatológicas. O nosso tipo de cliente é muito variado. Temos o de ninho, de dois anos, até maiores de cem anos. Com o qual, todo o mundo é bem-vindo a desfrutar de nossas águas. Águas milagrosas, especialmente indicadas para a cura das afecções dermatológicas, tratamento postraumático e problemas respiratórios. Prestes a cumprir cem anos, desde a sua construção mais recente, o grande hotel balneário Palácio de las Salinas já cumpriu o seu papel de hospital militar e de quartel durante a Guerra Civil Espanhola. O rico espólio de equipamentos antigos são agora peças de museu religiosamente guardadas em vitrinas no corredor principal. Os dois imponentes salões de refeições refletem a imagem aristocrática que transporta até aos nossos dias o culto de bem-servir. A amabilidade, a franqueza e o respeito são os grandes atributos do pessoal que ali trabalha. Atualmente, o hotel balneário Palácio de las Salinas está transformado num centro termal de referência europeia em que a sua história se confunde com a história da cidade de Medina del Campo. Tuve que iria!